Oi você, tudo bem? Tô olhando aqui pro tempo aqui fora, gente. Não sei se eu lavo roupa ou se eu não lavo. Tá chuviscando, né? Mas eu tô com roupa acumulada ali, que já era pra eu ter lavado há dois dias. E não deu tempo de lavar, e agora está chovendo. Acho que eu vou lavar e vou pendurar aqui, onde tem telha. Pelo menos um pouco. Então iniciamos mais um vídeo. Acho que dá pra vocês perceberem aí. Minha voz tá meio... Ai, meu nariz tá sujo. A Nase é alata porque eu tô resfriada. O Délix tá resfriado, eu não sei o que acontece, gente. A gripe parece que se apossou da minha casa. A gente fica uma semana bem e três semanas ruim. Mas enfim, né? Seguimos. Então vem acompanhar esse dia comigo. Já deixa o like e se inscreve no canal. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui. E bora pro vídeo. Liquei meu nariz pra falar com vocês, pelo menos, né? Hoje eu prendi a minha franjinha porque ela tá meio rebelde. Vou passar a roupa pra bater, sim. Uhum, 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 uhum. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto